Música Nós tivemos aqui a apresentação da carta do Poder Judiciário e do Ministério Público, tivemos a apresentação da carta do Poder Legislativo e agora nós temos uma carta do Poder Executivo através da sociedade e não feita pelo Poder Executivo. Então eu acho que foi um momento bastante importante de unidade da sociedade gaúcha, de todos os poderes e de várias representações, que vão desde empresários, federações, centrais sindicais, movimentos sociais. Para a próxima gestão, isso aí pode bloquear o crescimento econômico, o desenvolvimento que o Estado está tendo e, portanto, não responder aquelas necessidades de infraestrutura, de investimentos para qualificação técnica, mais água, mais renda, os programas sociais, que teriam que ser obstaculizados. Todo esse dinheiro que nós hoje pagamos, nós podemos transformar em investimento, em melhoria, em condição de vida, de social. Então eu acredito que é uma luta de todos nós, é algo que nós temos que defender. Esse não é um problema do governo ou do governador Tarso Gêmeo somente. Esse é um problema da sociedade gaúcha, que tem que se empenhar, tem que se engajar nesse processo para que nós possamos, a partir daí, criar um grande movimento nacional. Se tiver energia, se tiver força política suficiente, se influenciar na conduta dos senadores, eles vão votar. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. É mobilizar o Rio Grande, juntamente com outros Estados. O senador Luiz Henrique diz que agora vai aprovar rapidamente na comissão, dia 25 vai para a segunda comissão. E esperamos que, a partir daí, quando estiver pronto o projeto, o governo sinalize o momento de votá-lo. E aí